do CPC, o artigo 203, ele delimita lá quais são os pronunciamentos judiciais. E aqui nós tivemos uma modificação muito importante no código, que vai repercutir, inclusive, no módulo que os senhores farão ainda de recursos. Porque recurso é um instrumento de dentro do processo para você impugnar a decisão judicial. Mas quais são as modalidades de decisão judicial? Os senhores verão lá nos recursos o princípio da unirrecorribilidade. Os senhores já viram na graduação, vão recordar isso. Significa que para cada decisão tem um recurso só cabível. Exceção feita aos embargos de declaração, porque toda decisão é embargável. Mas além dos embargos de declaração, que são recursos sui generis, tem outra finalidade, para cada decisão cabe um recurso específico. E muito precisamente, aqui o que mais nos interessa, é a distinção de sentença para a decisão interlocutória. Porque os pronunciamentos judiciais são de três espécies. Nós temos a sentença, parágrafo primeiro do 203. Temos a decisão interlocutória, parágrafo segundo do 203. E os despachos. Muito fácil definir os despachos. O despacho não tem conteúdo decisório. Então, sempre que eu falo de despacho, eu falo assim, despacho é aquele ato canil. Canil. Por quê? Ao ao. Ao MP, ao autor, ao réu, à defensoria. Ao, 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 ao. O juiz fica só ao, 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 ao. Canil. Não tem decisão nenhuma. É um despacho. Atos meramente ordinatórios. Para fazer o processo andar. Não tem decisão. E não tem controvérsia, não tem dificuldade em compreensão do que é o despacho. A grande controvérsia, o problema, a questão que nós temos aqui, é a distinção entre decisão interlocutória e sentença. Veja. No 203, não tem dificuldade nenhuma. A distinção entre sentença e coisa, e sentença e desenho interlocutória, não tem dificuldade nenhuma. Vou mostrar para vocês. Pretendo contribuir, espero que eu ajude vocês. A dificuldade, ou o que vocês têm que ter atenção, não é nesse momento ainda. É adiante. Então, vamos lá. O 203, parágrafo segundo, e eu estou indo de trás para frente de propósito. Falei do despacho. Não tem conteúdo decisório. Então, o que não tem conteúdo decisório é despacho. O que tem conteúdo decisório é uma decisão. Me perdoem o truísmo, que é obviedade. Mas é uma decisão de qual natureza? É uma decisão interlocutória ou é uma sentença? Olha o que prevê o parágrafo segundo do 203. Ele diz que o que não se encaixar no parágrafo primeiro é a decisão interlocutória. A gente vai pegar aqui a exata redação do 203, parágrafo segundo. Olha isso aqui. Fora de brincadeira. Para você não achar que eu estou simplificando demais a coisa. Olha o 203, parágrafo segundo. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória. Decisão interlocutória é decisão. É isso que ele está falando. É uma decisão que não se enquadra no parágrafo primeiro. E o que o parágrafo primeiro define? A sentença. Então o que o parágrafo segundo está te dizendo é o seguinte. Decisão interlocutória é um conceito que se chega por exclusão. Decisão interlocutória é toda e qualquer decisão que não é sentença. Isso. Sempre foi assim. Continua sendo assim. Não teve mudança aqui também. Quando você vai no 203, parágrafo primeiro, no conteúdo da sentença, nós temos modificação. Por quê? Porque no sistema do CPC de 73, inaugural, lá em 73, sentença era o ato do juiz que botava fim ao processo. Por quê? Porque nós tínhamos lá em 73, isso vai ser bom para a gente falar aqui, nós tínhamos lá em 73, uma configuração tripartite de processo. A depender da natureza da intervenção jurisdicional, o processo seria de um jeito ou de outro. Dito de outra forma, Se o juiz foi chamado a exercer cognição, a tutela jurisdicional cognitiva era prestada por um processo de conhecimento. O processo começava, direito de ação, se desenvolvia e terminava analisando tão somente cognição. Execução. Tinha um processo só de execução. Começava, se desenvolvia, terminava. Só discutindo a execução. Mesma coisa o processo cautelar. Começava, se desenvolvia, só para analisar a tutela cautelar. Não foi o Código de 2015 que inovou nisso, não. Desde 1994, o sistema processual, veja, 94, ainda no código anterior, ele foi passando por uma modificação nesse sistema. Em qual sentido? Ora, nas obrigações de entrega de coisa, quando o juiz julga fixando a obrigação de entregar coisa, não vamos mais precisar de outro processo. Vamos continuar num processo só. Depois se evoluiu para a obrigação de fazer e não fazer. Até que chegou em 2005, 2005, no código anterior, 2005 nas obrigações de pagar quantia também. A lei 11.232 de 2005. Então, nós tivemos aí, que começou em 94, terminou em 2005, o que se chama de sincretismo processual. Que o código de 2015 manteve, e até ampliou, o sincretismo processual. O que significa o sincretismo processual? Um processo só, para você resolver tutela cognitiva, e depois tutela executiva. Tutela cognitiva é aquela manifestação jurisdicional que define o direito. Diz quem tem razão. Sentença. Depois pode ser necessário que o Estado desenvolva atividades para que ele transforme, do ponto de vista prático, aquilo que foi afirmado na sentença. Isto é a execução. Senhores, se lembra que eu falei mais cedo com vocês que a tutela jurisdicional ela deve ser efetiva? A efetividade da tutela jurisdicional? Vejam lá o que prevê o artigo 4º do CPC. As partes têm direito à decisão de mérito e à sua satisfação. Isso nunca foi afirmado antes. Vejam o que prevê o artigo 6º. Todos os sujeitos que participam do processo devem cooperar entre si para que se obtenha a decisão de mérito justa e efetiva. Efetividade, meus amigos, é você tirar do papel. É transformar em realidade. Então o Código de 2015 ele admite, ele reconhece normativamente que a função do Estado, a função jurisdicional do Estado, ela não se esgota com a afirmação do direito. Ela tem que entregar o direito para quem tem o direito. Isto é a efetividade. Isto é a fase executiva. Mas o processo de execução lá atrás, lá em 73, Raiz, quando nós tínhamos um processo de conhecimento e outro processo autônomo de execução, isso trazia vários problemas teóricos e também problemas práticos. O grande calcanhar de Aquiles da Justiça Brasileira que ensejava com toda razão uma insatisfação da população, o calcanhar de Aquiles era o processo de execução. O processo de conhecimento até chegava ao fim e caia naquilo que eu te falei. O que adianta tu virar para o teu cliente e falar assim aqui, tudo bom? Ganhamos o processo. Acabou. Não, não cabe mais recurso, pode ficar tranquilo, agora já ganhou. Aí o cara fala assim, tá, então cadê meu dinheiro? Não, para receber o dinheiro é outra coisa. O juiz disse que você tem razão. O que os caras falavam? Pô, mas que eu tenho razão eu sei desde sempre, pô. O senhor está me dizendo que eu te paguei o horário, eu estou cinco anos gastando dinheiro com o Poder Judiciário, indo à audiência aqui, já estou de saco cheio para ao final o máximo que eu ganhei nesse processo foi você me dizer que eu tenho razão. Já sabia que eu tinha razão. Mas era isso. Aí você dizia, não, para começar, para receber a grana que você já, o juiz disse que você tem razão, para aquilo ir para o teu bolso tem que entrar com outro processo. Aliás, me paga novos honorários e paga novas custas. Ninguém aguentava, o cara, pô, está de brincadeira, não tem como ser, como é que vai gostar do advogado assim? Porque a culpa do sistema é nossa, porque nós temos contato com o cara. Nós que estamos na linha de frente ali. Aí é a função do advogado, uma das funções do advogado. Então, o que o sistema mudou com o sincretismo processual? No mesmo processo, o juiz afirmou que você tem razão, já te dá o direito. Então, nós passamos a ter um processo só para uma fase cognitiva e para uma fase executiva. Aí tu fala assim, pô, mas o assunto era sentença, tem tudo a ver. Porque o conceito inicial de sentença era o ato que colocava fim ao processo. Mas agora nós não temos um processo para duas atividades? O juiz não afirmou que você tem direito e não acabou com o processo? Porque se o réu não cumprir, ele vai atrás do patrimônio do réu? Então, ele decidiu e não colocou fim ao processo. Por isso que, se vocês foram a 203 parágrafo primeiro, não tem essa afirmação de que sentença é o ato que põe fim ao processo. Não tem e não poderia ter. Senão, nós teríamos diversas sentenças que não seriam chamadas, tratadas como sentenças. E eu volto a dizer, isso para fim de recurso é essencial. Por exemplo, todos sabem no artigo 1009 que da sentença acaba a apelação. A apelação é proposta em face de sentença. Então, é preciso definir qual é o tipo de natureza da decisão. Olha o parágrafo primeiro do 203. faltou colocar ali o 203 antes, mas como eu estava tratando do 203, está até em cima ali o 203, eu acho que não tem tanto problema assim. Esse dispositivo é do 203. Olha ali. ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais. Para. Essa primeira ressalva aí é o seguinte. O que é procedimento especial? É todo aquele que é diferente do comum. É outro conceito por exclusão. Procedimento especial é todo procedimento que tem uma especialidade. Uma distinção em relação ao procedimento comum. Pois bem, alguns procedimentos especiais tem como distinção a sentença. Tem procedimentos especiais que tem duas sentenças. Por exemplo, exemplo clássico. A ação de demarcação de terras. O juiz afirma que você tem direito a demarcar terra. Ele faz isso por sentença. Ele afirma um direito seu. e depois ele faz o que? Nomeia um perito. Ele vai assim, porra. Vai nomear perito depois de sentenciar? Está diferente. Está diferente. É um procedimento diferente. Procedimento especial é o mesmo que você falar. Procedimento diferente. A ação de exigir contas. Você contata um administrador e não te presta contas. Está gerenciando o teu dinheiro e não te presta contas. Ele tem o dever de te prestar contas? Tem. Mas ele não cumpriu o dever. O que mais acontece por aí é que as pessoas não cumpriam o dever. Tem que fazer o quê? Tem que ir a juízo. Aí você vai a juízo e o que o juiz manda? Ele presta contas. Ele afirma que você tem o direito. Tem uma discussão aqui se a sentença ou a decisão interlocutória é isso. Vamos tratar como sentença para fazer sentido o parágrafo primeiro. Na ação de exigir contas. O juiz sentencia uma obrigação. Uma obrigação de fazer. Preste contas. O cara presta contas. Tu vai impugnar. para dizer se está certa ou se está errada. E no final o juiz vai apurar saldo por outra sentença. Então tem alguns procedimentos especiais que fogem um pouco essa lógica aí. Porque lá no capítulo do código ele vai tratar a sentença de modo diferente. mas olha o cuidado do parágrafo primeiro ressalvado tirando esses casos especiais que não tem problema nenhum ser especial porque ele nasceu para ser especial mesmo. Então tirando esses casos agora vamos continuar. Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz com fundamento nos artigos 485 sentença terminativa que não analisa o mérito. 487 sentença definitiva que analisa o mérito. Os senhores terão a seguir um módulo de conhecimento onde o professor vai ver com vocês sentença e certamente falará disso. Sentença terminativa e sentença definitiva. Então o pronunciamento por meio do qual o confundamento põe fim a fase cognitiva do procedimento comum bem como extingue a execução. Então o que eu quero que os senhores entendam é o seguinte a sentença passou a ter um duplo critério. O que é decisão interlocutória? Tudo que não é sentença. Então você entendendo o que é sentença você já entende automaticamente que é decisão interlocutória. A sentença tem um duplo conteúdo. Tem uma primeira tem um duplo critério na verdade. Tem uma primeira que é a primeira definição que é o conteúdo. São pronunciamentos decisórios com base no artigo 485 e 487. Agora não basta isso. Não basta isso. Aqui é que está o grande ponto importante. Não basta. Eu vou até ser mais preciso e vou colocar um mais. E isso um mais o dois que é o critério topográfico dito de uma outra forma aptidão para colocar fim. Então a sentença é a decisão que tem a aptidão de colocar fim. Não mais ao processo. Pode ser ao processo como pode ser da fase cognitiva. Quando encerra a fase cognitiva isso é uma sentença. E aí o réu não cumpriu. Vai começar a execução. Vai agredir o patrimônio do réu. E aí depois ela vai extinguir a execução com uma outra sentença. Então o processo sincrético sincrético que é aquele que passa a ter dois módulos um módulo cognitivo e outro módulo executivo ele passa a admitir duas sentenças. Uma primeira sentença da fase cognitiva e uma segunda sentença da fase executiva. Só cuidado para não achar que isso é sempre assim. Quer ver? O juiz prefere uma sentença. O réu vai lá e cumpre a sentença. É raro mas pode acontecer. Nós tivemos uma sentença só no processo. Veja, ele tem a aptidão de colocar fim mas não precisa necessariamente colocar fim ao processo. Ele pode colocar fim a um módulo processual que é o módulo cognitivo. A lei é clara. A fase módulo ou fase dando o mesmo fase cognitiva do processo comum. Ok? Por que que isso é importante? E vejam aqui não tem novidade no Código 2015. Ainda não chegou na novidade. Só quero distinguir com os senhores o que é sentença o que é decisão interlocutória. Aí é o seguinte. No Código de 73 ele acabou virando uma coisa de retalhos. porque diversas modificações que ele foi passando o Código de 73 modificações a maioria delas necessárias outras foi fruto e cultura mas a maioria delas necessárias no mais das vezes isso é natural você não consegue fazer um link com todo o código ele acaba virando um monstrengo meio que o fruto lá do Frankstein do Dr. Victor Frankstein um ser totalmente desconectado do ponto de vista da estrutura dele física. E aí surge a necessidade do novo código. Bom uma das mazelas do código de 2015 de código de 73 que foi respondido pelo código de 2015 é que o código de 73 só admitia a resolução do mérito de modo uniforme. Então percebam bem nós vimos aqui quais são os elementos da demanda não vimos? Os elementos da demanda partes causa de pedir e pedido. Vamos buscar aquele mesmo exemplo para facilitar. O passageiro da poltrona 20 para homenagear o ano 2020 um desastre 2020 o passageiro da poltrona 20 foi a juíza em face da 1001 parte 1 versus parte 2 parte 20 versus partes 1001 passageiro da poltrona 20 versus a 1001 causa de pedir acidente na serra rio de janeiro nova tribuna acidente na serra causa de pedido pedido olha aqui atenção aqui para ver como é que entenderam primeira parte lá pedidos primeiro pedido dano material segundo pedido dano moral terceiro pedido dano estético um processo uma causa de pedir três pedidos pedidos cumulativos ele quer tudo isso ele quer dano moral ele quer dano material mais dano moral mais dano estético quantas demandas nós temos um processo uma causa de pedir acidente três pedidos quantas demandas nós temos quantas demandas os senhores acham que nós temos uma uma alguém mais ninguém mais amigos nós temos três demandas nesse caso são três demandas porque os elementos que identificam a demanda são partes causa de pedir pedido para cada parte para cada para cada conjunto desse então demanda um tem como partes passageiro da potrona 20 versus mil e um como causa de pedir o acidente de trânsito e como pedido dano material essa é a demanda um demanda dois tem como pedido o dano moral demanda demanda 3 mesma coisa dano estético vocês imaginem por exemplo que essa esse processo não é a primeira manifestação não é a primeira manifestação do passageiro da potrona 20 você imagina que no processo ajuizado em 2018 que foi o ano do acidente olha aqui o resultado foi julgamento de improcedência pedido de dano material porque ele não provou que tinha nada ele tava eu vivo o canso de descer pro Rio sem nada porque o dano material que eu sofri nenhum aí julgou improcedente julgamento de mérito coisa julgada material mas lá em 2018 só foi pedido dano material nós temos nessa hipótese aí coisa julgada sobre todo o processo não a demanda 2 e a demanda 3 desse processo agora de 2020 eles não foram fruto de conhecimento pelo poder judiciário tem tá inovando ali mas veja que nós temos uma coisa julgada parcial qual é o grande problema que nós temos aqui no código de 73 não havia possibilidade do juiz proferir uma decisão que resolvesse o mérito nesse caso vai ser com base no 485 então vamos melhorar o exemplo vamos supor que o nosso processo de 2020 prosseguiu o toque processo de 2020 foi iniciado em janeiro de 2020 aí em junho junho foi proferido uma decisão de extinção uma decisão que reconhece a coisa julgada em relação ao pedido 1 que é o pedido de dano material agiu agiu corretamente o juiz agiu corretamente o juiz foi com base no artigo 485 do CPC o 485 do CPC prevê que o juiz não vai julgar o mérito quando verificar a existência de perempição de dispendência ou coisa julgada 485 inciso 5 veja foi uma decisão com base no 485 vejam o parágrafo primeiro do 203 decisão com base no 485 isso é uma sentença não é uma sentença porque não vai colocar fim a fase cognitiva porque nós tínhamos três pedidos e o juiz reconheceu a coisa julgada sobre um dos pedidos então essa decisão ali de junho de 2020 ela é evidentemente uma decisão interlocutória ok? ok mesmo que tenha um conteúdo do 485 por quê? porque são dois critérios tem que ser uma decisão do 485 ou do 487 e também ter a aptidão de colocar fim ok? ok aí você imagina que a a ré a ré contesta mas ela contesta só impugnando o dano estético ela não impugna o dano moral que foi fruto como é que o processo vai prosseguir? dano moral e dano estético aí a contestação vem só dizendo que não teve dano estético e se omitiu quanto ao dano moral o que nós teremos quanto ao dano moral? presunção de veracidade né? aquele ônus da impugnação especificada lá do artigo 341 do CPC senhores se lembram do artigo 341 do CPC? incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial presumindo-se verdadeiras as não impugnadas então ó nesse nosso caso aí vai ter uma presunção de veracidade do que? do dano moral que não impugnou vamos até melhorar o exemplo você imagina que na contestação o juiz o réu na contestação o réu reconhece dano moral olha dano moral em ré y excelência não quero discutir isso aqui não tá? eu estou impugnando a coisa julgada e eu estou dizendo que não teve dano estético mas dano moral teve eu reconheço a procedência do pedido pra ficar mais fácil ainda será que pode o juiz se manifestar sobre o mérito veja nesse segundo exemplo o réu reconheceu o dano moral não tá impugnando o dano moral o que que é isso? isto é uma decisão do artigo 487 olha aqui é um outro exemplo podia ser tanto um quanto um outro tá? estou querendo deixar mais claro pra vocês essa possibilidade que eu vou chegar agora aqui ó 487 haverá resolução de mérito quando o juiz homologar o reconhecimento da procedência na contestação o réu reconheceu mas o réu não reconheceu todo o pedido o réu reconheceu um de três dos pedidos um dos pedidos dano material ele contestou preliminarmente coisa julgada o juiz o juiz reconheceu ele contestou o dano estético dizendo que não teve dano estético quer produzir prova quer tiro porrada e bomba mas ele reconhece o dano moral aqui é que nós temos novidade o que que nós temos novidade? porque no código anterior o juiz não podia se pronunciar sobre o mérito que não fosse na sentença mas veja o juiz já está convencido quanto ao dano moral o autor pediu o réu falou que está certo tem que dar o que que os juízes faziam antes? era um um gatilho vamos assim dizer os juízes proferiam uma decisão interlocutória concedendo uma tutela antecipada que é a tutela provisória que eu falei que ia fazer um link para vocês está certo ser decisão interlocutória por que que está certo ser decisão interlocutória? 203 parágrafo segundo e parágrafo primeiro porque não teve definição quanto ao dano estético o processo vai prosseguir se o processo vai prosseguir não tem a aptidão de colocar fim em que base ser fundada no 487 em que base em que pese ser fundada no 485 pouco importa para ser sentença tem que ter fundamento no 485 no 47 e terá a aptidão de colocar fim e nesse caso não coloca fim porque o dano estético não foi resolvido ok? mas vejam bem isso é uma verdade qual era o gatilho que nós tínhamos o grande problema que nós tínhamos era que o juiz era obrigado a tratar e eles falavam isso muitas vezes na decisão ele tratava com uma tutela provisória o que era na tutela definitiva porque quando ele fala tutela antecipada quando ele falava tutela antecipada tutela provisória e como o próprio nome diz tutela provisória é aquela que não é definitiva tem a provisoriedade que tem que ser reafirmada pode ser modificada ou revogada nesse caso ele estava julgando com base em juízo de certeza era uma tutela definitiva mas a lei não dava solução ele ficava amarrado de mãos atadas então para não deixar a parte sem nada e ela já poderia levantar alguma coisa eles tratavam como sendo tutela provisória o que não era eles afirmavam estou julgando com base em juízo de certeza mas estou tratando como desantelocutória como tutela antecipada porque eu não tenho outra solução agora tem e aí o link que eu quero fazer da tutela da decisão interlocutória com a tutela provisória é justamente mostrar o que não é tutela provisória vou falar tutela provisória já já eu quero mostrar para vocês o 356 356 é uma grande novidade do código de 2015 que é que acaba sendo a admissibilidade da da teoria dos capítulos da sentença da escola paulista de direito processual deixa eu pegar todo o dispositivo porque o chat do google meet tem uma limitação eu vou analisar todo o dispositivo aqui não é a finalidade os senhores verão até me falarão melhor sobre ele na tutela cognitiva no próximo módulo mas só para mostrar para vocês ele está todo aí completo o 356 ele trata está lá em cima do julgamento do julgamento antecipado parcial do mérito veja do julgamento parcial do mérito se é de uma parcela do mérito é decisão interlocutória mas é uma decisão interlocutória que vai isso é muito importante que vai colocar fim a demanda cuidado para não confundir eu não falei processo lembra que são três demandas distintas a demanda do dano material no nosso exemplo foi colocada a fim por uma decisão interlocutória interlocutória que reconheceu a coisa julgada a demanda associada ao dano moral foi colocada a fim também por uma decisão interlocutória com base no 356 porque os pedidos mostraram em controverso não teve controverso o réu admitiu e vai continuar o processo para discutir o dano estético mas um processo que tinha três demandas de um momento do processo em diante passa a ter uma demanda só porque eu quero que os senhores entendam aqui o seguinte a demanda associada ao pedido de dano moral que teve o reconhecimento do réu foi proferido no 356 uma decisão interlocutória de mérito aquilo é uma tutela definitiva meus amigos se não houver recurso faz trânsito em julgado daquela decisão e mais coisa julgada material de uma decisão interlocutória isso é imprenscientível porque esses elementos sempre estiveram associados à sentença então agora é o seguinte a forma pode ser de decisão interlocutória ou de sentença mas você tem que analisar o conteúdo porque quem tem uma base teórica do código anterior sempre associou a decisão de mérito à sentença e agora a decisão interlocutória também pode se pronunciar sobre a sentença sobre o mérito a decisão interlocutória também pode se pronunciar sobre o mérito e sendo assim você tem que recorrer imediatamente vocês já devem ter ouvido falar que houve uma modificação no regime de preclusão das decisões interlocutórias então resumidamente até já esgotou nosso horário regulamentar não cabe agravo de instrumento de toda e qualquer decisão interlocutória somente as decisões interlocutórias que tem previsão e lei do cabimento e um dispositivo que tem uma previsão bem ampla do cabimento de agravo de instrumento é o 1015 e olha o que que o 1015 prevê que vai até um dos parágrafos fazer menção a isso mas não tinha necessidade olha o 1015 do CPC cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre então não é toda e qualquer decisão interlocutória é de algumas decisões dentre elas inciso segundo a que versar sobre o mérito do processo aí quem está desatualizado vai falar decisão interlocutória sobre o mérito o mérito não é sempre na sentença porque decisão interlocutória que versar sobre o mérito então ela é não definitiva ela é provisória depois eu vejo como é que vai ficar na sentença não pode mais fazer isso porque agora a decisão interlocutória pode se pronunciar sobre o mérito inclusive com base em juízo de certeza então numa decisão interlocutória vai assim julga o procedente pedido aí tu olha aquilo vai ser intensa não desantualocutória porque tem conteúdo do 487 mas não colocou fim ao processo nesse nosso exemplo aqui o dano estético vai continuar mas o dano a demanda de dano moral acabou se você nada fizer trânsito em julgado coisa julgada PT beijo nas crianças não tem mais o que fazer tá